Ok! Chegamos! Ok! Vamos, crianças! Vem! Olá! Olha, Nikita! Oh, meu Deus! A maioria tá com a cara que acabou de vomitar, que tá danado. Coitados, meninas, realmente eles não... Não tem costume de andar de ônibus, de nada, então tá todo mundo enjoado, mas daqui a pouco melhora. Que chiquinho, meu Deus! Que chiquinho, meu Deus! Vamos lá, crianças, viremos, 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 viremos! Viremos! Viremos!